O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de Itapes. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Em reunião realizada na quinta-feira, 25 de janeiro, moradores de Itapes, o promotor de justiça da cidade, o deputado Nelsinho Metalúrgico e o representante da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados debateram com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, César Miola, a reinstalação da parada de ônibus da rua Otávio Jovem Itapes, conhecida como Parada do Pelegrino. A comissão quer que o TCE revise a decisão que proíbe as rodoviárias de receberem 11% do valor da passagem até 1.500 metros da estação. Se isso acontecer, a parada de ônibus retornaria sem prejuízo da empresa concessionária da rodoviária de Itapes. Em junho de 2017, a parada da rua Otávio Jovem foi retirada por decisão do Dyer, a pedido da empresa que administra a rodoviária de Itapes, que alegou prejuízo com descumprimento da lei que proíbe a existência de parada a 1.500 metros das rodoviárias. Em dezembro, uma audiência pública debateu a situação e aprovou a proposta das empresas de ônibus de repassarem o percentual de 11% para a rodoviária de todas as passagens vendidas aos passageiros que embarcarem a partir da referida parada. Agora, a assessoria do vice-presidente César Miola irá estudar a proposta buscando uma solução para a questão e no final do mês de fevereiro haverá uma reunião no TCE, desta vez serão ouvidos também o Dyer e representantes das empresas de ônibus e das estações rodoviárias onde a proposta será discutida para ser implantada a nível estadual. Dyer e representantes das empresas de ônibus